Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo eu gostaria de retratar algumas coisas, de falar algumas reflexões a respeito do Halloween, dos jogos eletrônicos e também de filmes, seriados, tudo na temática, tudo referente aos menores, os menores de idade, os pequenos, porque em primeiro lugar cabe aos pais não permitir que eles assistam certas coisas, porque hoje em dia a maioria das coisas que passam na TV são coisas pagas, como por exemplo as plataformas de screen, como Netflix, Amazon Prime e dentre outros, tem muitos, e internet, YouTube e assim por diante, e tudo tem que ter um controle, um controle para os menores, tá? É necessário sempre vigiar, porque nós somos cristãos, esse canal é um canal cristão, um canal católico, e nós temos que preservar as nossas crianças, preservar os nossos jovens. Muitas pessoas perguntam, ah, se ele assistir certas coisas vai influenciar ele a fazer algum tipo de violência? Bom, não necessariamente, mas isso vai influenciar ele muito em sua mente e muitas outras coisas em sua vida, principalmente a perda muitas vezes da sua fé, dos seus valores, dos seus princípios, tendo outras crenças, outros tipos de pensamento, que a TV, se você deixar o seu filho ser doutrinado pela TV, pelos filmes, pelos séries, pelos desenhos, você perderá seu filho em pouco tempo, porque as suas ideologias, o que você pensa, o que você fala, se você não mostrar para o seu filho o que é certo, a TV e as redes sociais não vão mostrar o que é certo, vão mostrar o que é deles, o que é de interesse da mídia. Bom, nós vamos falar aqui sobre algumas coisas muito terríveis que têm passado aí nas redes sociais, nas plataformas. Bom, em primeiro lugar aqui vamos falar sobre aquele seriado. Inclusive algumas escolas têm alertado os pais para que os seus filhos não assistam esse round 6, ou round 6, está por motivos óbvios, tá gente? É uma violência extrema e a faixa etária para esta série é 16 anos, mas na minha opinião deveria ser 18 anos, porque é uma violência explícita, é uma violência, cenas de assassinato a sangue frio, né? Tem cenas de tráfico de órgãos, tem cenas de sexo, então não é para menores de idade, tá? Mas infelizmente a plataforma coloca lá 16 anos, mas para mim deveria ser a partir dos 18 anos. Mas cabe aos pais, né? Não deixar assistir, tá? Porque as coisas do mundo vão acontecendo. E agora tem um pouco mais de controle, um pouco mais de vantagem, porque é pago, você coloca se você quiser, e se você tiver essas plataformas, você pode ter como controlar. E tem que controlar quanto mais cedo, melhor, para evitar que seus filhos assistam certas coisas inapropriadas para a sua idade, que eles estão se formando, tá? Muitas pessoas têm a mente mais fraca, poderão se influenciar pelos filmes, poderão gostar de coisas que estão nos filmes, ou serem crianças mais violentas, não necessariamente imitar o filme de fato em tudo, mas ser pessoas mais violentas, mais intolerantes. Por exemplo, o seu filho, vocês têm um cachorro, um gato, e ele começa a maltratar aquele cachorro, maltratar o gato. Você já vê um certo desvio psicológico ali, ok? Então, é necessário você observar seu filho, sempre, tá? No que ele está assistindo, o que ele vê, tanto com os amigos também, tentar controlar o máximo possível, para que ele não se contamine tanto com essas coisas. Porque é violência, é conteúdo violento, é conteúdo sexual, tá? É o que mais tem aí na mídia, em todos os sentidos. Internet, tanto de forma gratuita, como forma aí paga, tá? Que na internet é gratuito, você acessa, você vê qualquer tipo de coisa. Você vai no Google, você acessa algo pornográfico, e aparece as fotos rapidamente, tá? Então, a gente aqui fala alguma coisa importante para você, e se você não tomar cuidado, você é censurado e o vídeo sai do ar. Mas conteúdos como estes, são aplaudidos e vistos por milhões de pessoas. Então, o mal neste mundo se propaga muito rápido, e o bem, eles tendem a censurar, ok? Então, não deixe assistir esse seriado, o Howdy in Six, inclusive se emenda aí no Halloween, as fantasias de Halloween, jovens se vestindo com as roupas deste seriado, mas são bandidos, são criminosos, né? Que matam pessoas a sangue frio. Na série, o cara dá um tiro na cabeça da pessoa, e o sangue espalha. Então, isso não é coisa que uma pessoa, um adolescente, um jovem pequeno, cinco, seis, sete anos, inclusive dessa idade, tenha assistido esse seriado, não deve assistir. E dentre outras coisas, né? Vamos ver aí jogos eletrônicos também, videogames violentos. Vemos aí o GTA, tem vários tipos de GTA. GTA V, por exemplo, tem cenas aí de roubo, assaltos, violência, tiro. O cara rouba um carro e atropela as pessoas, rouba o carro, mata o outro, explode tudo. Então, o jogo é esse. E tem outros jogos, né? Você tá com a arma matando os outros, atirando, né? Então, muitas pessoas falaram, não, isso aí é bom, isso aí é legal para a mente, para despertar as coisas. Não, não pode, ok? Isso, você faz com que a criança, o adolescente, ele comece a raciocinar, fica cada vez mais frio emocionalmente, ok? Ele vai assimilando aquilo. Muitas vezes, esses jogos, as séries, é para acostumar a humanidade a ficar cada vez mais fria e se acostumar com as situações reais. Não se surpreender com a morte de uma pessoa. Não se surpreender. Hoje em dia, morrem tantas pessoas em assaltos, tantas pessoas de várias maneiras, e as pessoas não têm mais compaixão, não sentem mais a dor do outro. Então, os jogos, os filmes, os seriados, é para acostumar as pessoas a serem cada vez mais insensíveis à dor do outro. Torcer por aquele, que nem voltamos aqui ao seriado, as pessoas querem tirar vantagem do outro num momento difícil. Colocam um marido e uma mulher juntos, competindo um contra o outro, e o que perde é morto. Então, olha a situação. É uma situação absurda. Vou colocar aí também mais um videogame dos Animatronics, que é um videogame antigo. É um jogo um pouco mais antigo, mas a história é terrível. Por exemplo, uma pizzaria onde o segurança tem que proteger a pizzaria, e lá tem uns bonecos de animais lá, uns robôs, que animam a pizzaria, mas quando há noite, eles andam na pizzaria e matam o segurança. E você é o segurança, você tem que fugir disso, fugir desses Animatronics. E outras teorias dos Animatronics é que eles são espíritos de pequenos, de pessoas menores de idade, que morreram por um assassino que vestiu roupa desses Animatronics, e agora esses espíritos dominam, estão possuindo esses Animatronics e matando as pessoas que estão na pizzaria. Esse é um jogo que muita criança joga. É um jogo. Inclusive, muita coisa absurda, muitos jogos absurdos com essa temática de assassinato, de destruição, de roubo, atropelamento, destruição, caos, tudo isso, se você percebe, a criança fica mais agitada, fica mais malvada, muitas vezes, maltrata o seu colega na escola, maltrata o seu animal de estimação, e vai se acostumando, porque a criança aprende o que ela vê, ela se adapta ao que ela vê. Ela vê o pai e a mãe brigando, batendo, da mesma forma que o pai e a mãe são violentos um com o outro, e a criança absorve aquilo da forma dela, seja sendo violenta também na escola, ou então se retraindo dentro de si mesmo, de uma forma de timidez, de uma forma de uma pessoa mais calada, tudo eles absorvem. E esses jogos são terríveis. Quantos e quantos casos aconteceram de jovens que sofriam bullying na escola, por exemplo, e jogando esses jogos enlouqueceram, e saíram matando pessoas na escola. Então, é absurdo. Não permita que seus filhos com certas idades façam isso. Participem disso. Assistam programas de televisão, assistam jogos, assistam seriados violentos. e uma outra coisa também, uma influência também para muitos jovens, que nem vamos colocar aqui o beijo do super-homem. Aqui recentemente saiu o filho do super-homem, na história de quadrinhos, que se revelou bissexual. Isso aqui é um outro perigo também para os jovens, para uma influência. Eu sou a favor de uma coisa, pessoal. Você, depois dos 18 anos, você faz o que você quiser, mas não desconstrua personagens que eram símbolos de bravura, de honestidade, personagens que eram símbolos de um homem de família, que nem, por exemplo, o Capitão América, símbolos de honra, que nem o Superman, símbolos de masculinidade para a criança se espelhar naquele super-herói, muitas vezes. Muitas crianças aprendem a questão da honra, do caráter através dos super-heróis. E o que eles fazem? Colocam super-heróis lacrando, super-heróis conforme a visão deles, a visão que é obrigatória, a visão LGBT e assim por diante. Mas eu não concordo com isso, porque muitas crianças ainda se espelham nos heróis. Então, eu acho assim muita sacanagem, muita falta de respeito colocar heróis nesse sentido. Mesmo que sejam heróis em segundo plano, por exemplo, não é o Superman em si, mas sim o filho dele que é. Então, é uma adaptação disso aí. Agora, é complicado. Eu não concordo, você pode discordar comigo, mas eu não concordo que desconstrua essa questão. Cada um faz a sua vida o que quiser depois dos 18 anos. Aí nós vemos agora a questão do Halloween. O Halloween é simplesmente uma festa para demônios, uma festa onde as pessoas se fantasiam de demônios, de coisas violentas, de coisas ruins. O Halloween é simplesmente a festa para louvor ao demônio. Mesmo que você não acredite, mesmo que você não pense assim. Eu respeito você, eu respeito a sua posição, mas vamos convir. O que é, por exemplo, fantasiar a criança de vampiro? O que é um vampiro? Um vampiro é um morto-vivo que mata as pessoas, tomando o sangue delas. Um zumbi, um zumbi também, um ser que mata pessoas. O que é uma bruxa? Tudo é uma questão de terror. A temática do Halloween é o terror, as coisas ruins. Então, você vai se fantasar de uma coisa ruim, de algo assim, de um demônio, de coisas terríveis que acontecem. Então, temos que nos conscientizar do que estamos fazendo. O que você faz indo para uma festa de Halloween? você que é cristão. São coisas totalmente anticristãs, o Halloween. Lá mostra coisas do demônio, violência, crimes. Agora, as pessoas vão se fantasiar do Howdy Six, violência pura. Então, vamos imaginar isso. Você, apoiando você, de certa forma, mesmo sem saber, mesmo achando que é brincadeira, você mesmo, sem saber, você está fazendo apologia ao crime, apologia, ao uso de alguma coisa. Muitas vezes, você assistindo coisas, você está vendo pessoas se drogando, pessoas se matando, pessoas fazendo coisas absurdas. É uma encenação? É. Não é verdade aquilo, aquelas cenas? São atores? Sim, não é verdade. Mas acontece na vida real. Acontece aquilo. E se acontece na vida real, você vai dar risada? Você vai gostar? Se acontece com você? Se acontece com alguém da sua família? Então, é por aí, meus irmãos. É por aí. É algo assim que vamos preservar os mais jovens que estão com a sua mente em formação. Um adulto, ele faz o que ele quiser. Mas, vamos preservar os jovens para que eles tenham a opção de decidirem. para que eles decidam o que querem ser e o que querem fazer na própria vida. Não que ter influências malignas, seja de onde for, seja da violência, do cunho sexual e tantas e tantas outras coisas que o mundo oferece. Então, é isso. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.